Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar sobre uma questão que é inacreditável. Muitas pessoas ainda estão em análise. E será mesmo que essa análise acaba no próximo dia 17 do 6, uma quarta-feira? Será mesmo que a Caixa e a Dataprev irão anunciar os novos aprovados? Olha, eu tenho um bate-papo muito importante aqui nesse vídeo com você, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho para receber em primeira mão as notícias sobre o auxílio emergencial, notícias sobre Bolsa Família, notícias sobre pagamento do auxílio emergencial e muitos direitos sociais aqui no canal do professor Roberto Conceição. Bom, mas vamos bater esse papo, porque eu vou precisar aí da sua interação depois que você se inscreveu, ativou o sininho e deu aquele super joinha. Eu preciso que você comente, comente muito mesmo como está o seu status. Está em análise, aguardando o pagamento, como que está a sua situação aí no auxílio emergencial. Gente, até por conta dos comentários eu resolvi gravar esse vídeo. Hoje foi muitos, mas muitos comentários pedindo para eu falar sobre as pessoas que estão em análise. Pode estar assim o seu status, em análise, em avaliação, reanálise, retido para confirmação, retido para complementação de dados, dados inconclusivos. Pode aparecer algum desses nomes aí no seu aplicativo. E eu vou tentar aqui te explicar o que está acontecendo com essa situação de pessoas que estão em análise. Veja, nós tivemos aí o terceiro lote. O terceiro lote que o Dataprev liberou aí quase 8 milhões de pessoas. 4,9 milhões de pessoas foram aprovadas. Quem não foi aprovado pode contestar, ok? Depois, daqui a pouco, eu vou falar sobre essa questão da contestação. No entanto, o Dataprev informou que ficou ainda 1 milhão e 600 mil pessoas. 1 milhão e 600 mil pessoas ainda se encontram em análise. E são pessoas que fizeram aí o seu cadastramento entre o dia 27 de maio e 11 de junho. Veja bem. 1 milhão e 600 mil pessoas. É muita gente. Ok. E aí ela informou que desses 1 milhão e 600 mil pessoas, 34 mil pessoas, 34 mil pessoas foram retidas pelo Ministério da Cidadania para fazer dados, análises complementares. Essas pessoas vão precisar passar por uma análise complementar. E essas pessoas, essas 34 mil pessoas, desde abril, desde abril, essas 34 mil pessoas estão retidas para análise complementar. Talvez você esteja nesse caso. Ou você esteja dentro desse 1 milhão e 600 mil pessoas que fizeram o seu pedido entre o dia 27 de maio e o dia 11 de junho. Porque o lote foi entregue no dia 12 de junho. Ok? Então, 1.600 pessoas. Dividimos isso aí. E aí, Roberto, como que vai funcionar essa aprovação? Está demorando muito. Tem 34 mil pessoas desde abril. Ok. E pessoas que fizeram o final de maio e junho. Tem uma informação muito importante que eu quero que você preste atenção e compartilhe isso com o máximo de pessoas que você puder. No último dia 28 de maio, 28 de maio, o governo federal fez um acordo com a Defensoria Pública de Minas Gerais. Por conta dessa demora que estava em análise, em análise, em análise, o Ministério, a Defensoria Pública de Minas Gerais ingressou com uma ação contra o governo. E aí, o governo diz o seguinte, olha, tem muitas ações, muitos processos rolando. Vamos fechar um acordo. Aí, eles fecharam o acordo judicial para liberar todo mundo que estava em análise no prazo de 20 dias. Então, todo mundo que fizer o seu pedido, pelo acordo que o governo fez na Justiça, 20 dias o governo tem que dar a informação se foi aprovado ou não foi aprovado. Ok? Então, vamos continuar aqui nesse raciocínio. Se o prazo do acordo é de 20 dias e foi celebrado esse acordo no último dia 28 de maio, o prazo é dia 17 de junho, próxima quarta-feira. Veja, parte dessas pessoas já saíram. Saíram 4 milhões e 900 de análise. Ainda tem 34 mil e tem 1 milhão e 600 mil pessoas. A ideia é que, no dia 17, pelo menos essas 34 mil pessoas saiam de análise. Que elas foram retidas. Porque as pessoas não podem ficar mais. Tem um acordo aí, espera que o governo cumpra o acordo judicial que foi feito com a Defensoria Pública da União de Minas Gerais. Pelo menos essas 34 mil têm que sair. E aí, se você pegar 11, dia 27, até o dia 11, do momento que cada um fez o seu cadastramento, dia 27, você fez dia 28, você fez dia 29, conta 20 dias corridos, é o prazo que o governo tem que liberar você desse status de análise. Roberto, e se não liberar? E se o governo não cumprir com o prazo? Veja, se o governo não cumprir com o prazo, você como cidadão brasileiro, você pode exercer o seu direito. Muitas pessoas no comentário aqui já falaram, ó, busquei a justiça, entrei no Juizado Especial Federal do meu Estado aqui, consegui eliminar, consegui a decisão favorável para que o governo implemente o meu auxílio emergencial. Você tem aquelas alternativas que eu falei, ou você não faz nada, ou aguarda o governo, ou desiste, ou busca os seus direitos. E você vai poder fazer isso, você vai poder exercer o seu direito de cidadão brasileiro buscando a justiça especial. se não cumprir este prazo, porque está demorando muito, até porque quando aprova, aí você recebe na conta digital, só depois que você vai sacar, daqui a pouco dá dezembro e o auxílio que era emergencial de abril ficou para dezembro, né? Então, gente, é esse raciocínio que eu queria construir com vocês. Roberto, mas e quem ainda está em contestação, não saiu, eu entrei novamente, eu acredito que vai ter um lote residual aí, dá para sair esse lote residual. O quarto lote, dentro desse quarto lote, deve vir mais pessoas aprovadas, e quem fez a contestação deve vir junto nesse lote, ok? Se não for dessa forma e for aprovado por pessoa, cada pessoa tiver sua contestação e for aprovado, à medida que for liberar a primeira parcela, acredito que você vai se encaixar no momento que estiver aí rolando a primeira parcela dos lotes residuais. Então, você deve entrar nessa lesa, ok? O governo não falou nada disso, eu apenas estou aqui tentando raciocinar o que o governo deve estar fazendo para aqueles que fizeram a sua contestação, recurso, e vão ser o resultado como aprovado. Aí vai se encaixar ou no quarto lote, ou de repente, individualmente, em um desses pagamentos aí da primeira parcela. É o que nós esperamos. Bom, se você contestou e ainda não teve a resposta, ou a resposta foi negada, e você entende que preenche todos os requisitos do auxílio emergencial, você pode ingressar com a ação contra a data prévia, contra a caixa, contra o governo, você pode procurar aí a defensoria pública do seu estado, você pode ingressar com a ação direto na justiça sem a figura do advogado, ou você pode contratar um advogado particular, ok? Mas o certo é que você pode, não acabou, saiu da esfera administrativa, você tem a esfera jurídica ainda, se você entende que preenche os requisitos, ok? Gente, valeu a pena? Compartilhe esse vídeo, faça os seus comentários, é muito importante os seus comentários, se inscreva no canal, rumo a 250 mil inscritos, para ajudar a levar esse ensinamento, esse conhecimento, na verdade, do auxílio emergencial, direitos dos trabalhadores, dos aposentados, para milhões de pessoas, esse é o desejo do meu coração. Que Deus te abençoe, muita paz, muita luz, que realmente esse momento possa passar e você consiga sair dessa situação. Um grande beijo, boa noite.